Olha pra aqui, tudo pra mim Pode parecer já tem tudo o que quer Dá pra pensar aqui O que eu já vi de melhor Que coleção, tudo tão bom Só maravilhas, tesouros, então Se veras bem, pensarás Sim, que mais quererás? Geringonça, já tenho apótese Há cá isto e aquilo e mais Engenhoca, as que tais? São os lotes! E depois, não estou bem Quero mais Quero viver onde eles estão E quero ver como eles dançam Como eles andam e... Como se diz? Oh, pés Com barbatanas não vamos lá Só tendo pernas se dança e salta Correr às ruas da lés Acho que é Poder andar, poder correr Poder ficar de noite à lua Só ter um fim Ficar assim Fora do mar Que bom será Eu viver lá Fora do teu mar Se gostarei Estender-me em No areal Lá não há mal Tudo é real E não há Só pães a ralhar Com as filhas Só nadar Quero andar E tudo saber Um bom livro ler Fazer perguntas E ter respostas O que é o fogo E o que faz Faz queimar Vês Uma só vez Fundamental Quero explorar Aquele Toral Só tenho um fim Ficar assim Ficar assim Fora do mar Ficar assim Ficar assim Ficar assim Ficar assim Ficar assim Ficar assim Ficar assim